O que é o protocolo de colaboração? Ou através do próprio trabalho da Ordem junto com as entidades acolhedoras de estágio que celebraram esse protocolo e não existe um estagiário que vá neste momento ainda culminar, combatar a vaga. Portanto, são listas de vagas que as pessoas podem candidatar-se. Dentro do site da Ordem, dirigindo a estágios, entra-se na plataforma de estágios e no dossiê que diz entidades, há uma lista completa das entidades que já celebraram protocolo com a Ordem. Questões legais, ou seja, questões sobre regimes legais que vigoram e situações que têm a ver com legalidade. Eu vou tentar, como eu digo, tocar nas várias questões. Muitas delas, umas 6 ou 7 pessoas que perguntam se podem exercer sem estar a estagiar na Ordem ou como membro efetivo da Ordem. E, efetivamente, não podem. Ou seja, as pessoas podem exercer em dois regimes. Autonomamente, sendo membro efetivo da Ordem, ou sob supervisão, estando a realizar o estágio da Ordem. Se a pessoa pode submeter o estágio do IFP à Ordem, a resposta é sim. As pessoas podem submeter o estágio do IFP, desde que cumpram para o IFP as regras associadas ao IFP e à Ordem, as regras associadas ao estágio da Ordem. Nós, de direcção, não contemplamos uma alteração, neste momento, à lei, desculpem, ao regulamento de estágios, porque acreditamos que o regulamento de estágios não tem incompatibilidades com o atual decreto de lei. Ou seja, o regulamento de estágios da Ordem diz que os estágios devem ser remunerados. O decreto de lei 66 de 2010 obriga a que os estágios sejam remunerados, com exceções. O regulamento de estágios da Ordem tipifica essas exceções e o decreto de lei também tipifica as exceções. Agora que fique claro, qualquer estágio profissional é suposto ser remunerado. É exercício profissional, supervisionado, mas remunerado. A plataforma de estágio está disponível online e, portanto, a pessoa termina o seu curso, obteve-se o certificado de habilitações, pode-se inscrever com o estagiário da Ordem, a partir do momento em que terminou o seu curso e obteve-se o certificado de habilitações, e deve inscrever-se na plataforma de estágios para a seguinte é submeter o projeto de estágio. O projeto de estágio deve ter um orientador que, como já vimos, a obrigação é ser psicólogo, portanto, membro efetivo da Ordem, definição legal de psicólogo, com 5 anos de experiência profissional. Se está a realizar estágio profissional da OPP, um dos elementos é a relatória de estágio, ou seja, a pessoa, o estágio profissional da OPP está, basicamente, organizado em 4 elementos. O projeto de testes, desculpa, o projeto de estágio, a pessoa que apresenta o projeto de estágio, por exemplo, está na plataforma, submete. Realização de estágio, estágio de 1.600 horas, dos quais 2 terços têm presenciais. E, curso de formação associado aos estágios profissionais, 40 horas, neste momento. Depois, finalmente, relatório de estágio. Quem não exata pela Comissão de Estágio? Estes são os 4 elementos que existem. Quem remunera e quanto remunera? A Ordem não interfere sobre remunerações, no sentido de não estipular quantidades de remuneração. Quem remunera? A entidade acolhedora. É assim, na grande maioria dos estágios profissionais, qualquer profissão. Obviamente, há exceções que é quando esse estágio é co-remunerado por entidades públicas ou privadas. Mas a remuneração é da responsabilidade da entidade que acolhe o estagiário. Cada estagiário negocia, ou cada protocolo negocia, valores que terão de estar de acordo com a lei, com o Decreto-Lei 66-2011, mas pode-se dar o caso de existirem regimes com variações de remuneração. E aí não é uma questão que a Ordem vá se impor à vontade da entidade e do estagiário. Efetivamente, como eu digo, remunerações têm a ver com as condições acordadas entre o estagiário e a entidade onde vai fazer o estágio, e o Decreto-Lei 66-2011 tem algumas consequências para a remuneração. Graças a todos as questões que colocaram e a vossa atenção, e quem sabe no futuro tenhamos mais sessões de esclarecimento relativamente a esta temática. Espero que tenha sido útil. Uma boa noite.